O Natal dos Paraenses realmente é o Sírio de Nazaré. É uma data muito importante, principalmente para os presos e presas. Por ocasião do Sírio, muitos deles recebem a autorização de voltar para casa. Infelizmente, também acontece que muitos querem sair por ocasião do Sírio com outras finalidades. O Papai, Minha Mãe, todos eles falavam que eu era o exemplo da família. Eu fico pensando assim, a decepção deles, né? Aqui é o bloco 202. Minha pena, são várias penas. Uma por assalto, outra por homicídio. Para mim, a lei era a lei da arma, a lei do fuzil. Eu não sei o porquê, mas eu estou aqui. Eu fiz arma de homicídio. Mas não, jamais eu faria uma coragem essa. Qual é a história de cada pessoa que aqui está? Como ela chegou aqui dentro? Quais foram os motivos que levaram ela a estar aqui dentro hoje? A sociedade quer que as pessoas que vêm para cá, as pessoas que estão dentro de uma penitenciária, elas simplesmente desapareçam. Como se fossem seres de outro mundo. Tchau, tchau. Obrigado.